Corri, corri, corri Cansei, cansei, cansei Parei, parei, parei Deitei, deitei, deitei Dormi, dormi, dormi Sonhei, sonhei, sonhei Sonhei que corri Corri, corri, corri Cansei, cansei, cansei Parei, parei, parei Deitei, deitei, deitei Dormi, dormi, dormi Sonhei, sonhei, sonhei Sonhei que corri Corri, corri, corri Corri Cansei, cansei, cansei Cansei Parei, parei, parei Deitei, deitei, deitei Dormi, dormi, dormi Sonhei 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 que corri Corri Tchau, tchau.